Você acha que hoje a gente dá mais importância para o desenvolvimento físico? A gente está num momento vaidoso enquanto humanidade ou a gente está indo mais atrás do dinheiro? Eu acho que nós temos marketing pessoal e as redes reforçaram isso. Então você pode inclusive encontrar um espaço quando o seu corpo, sua cabeça ou qualquer questão sua não se enquadra nesse mainstream, na maneira principal de consumo você também tem espaços e nichos para ser, por exemplo, uma pessoa que tem características fora da área de consumo mas é especial, mas grosso modo, você precisa cuidar dessas coisas porque você vende tudo junto. Por exemplo, não é mais um autor que escreve um livro. Esse autor vai ter que fazer vídeo para o Instagram. Esse autor vai ter que fazer mini depoimentos para o Face. Esse autor vai ter que postar fotos no Twitter e no dia do lançamento ele tem que atender as pessoas. Então aquele autor recluso como o autor, não sei eu, do Apanhador dos Campos Senteio que lança o livro e se esconde, que é um sonho de consumo. Você gostaria que fosse assim? Eu gostaria de me comunicar com o público pelas obras, mas morar em um lugar distante. Entendi.